Central do telespectador no ar! E antes da gente divulgar o resultado da pesquisa popular sobre panetone ou chocotone, qual é o seu favorito, nós vamos repercutir o programa da semana passada quando nós fizemos um de carona com o Zane especial com a Pablini Caetano, que é aquela babá de trigêmeos e universitária. Pessoal, repercutiu até no Nordeste, olha só. A Priscila Teles, que... sabe onde ela mora, a Priscila? Em Kumaru, em Pernambuco. Obrigado pelo carinho que assistiu a gente pela internet. Assim também como o Lucas Hernandes, que é de São Paulo, capital. Obrigado pelo pessoal que assiste pela internet, a gente precisa muito de vocês. Agora tem também a Stephanie Inácio, de Arassatuba, olha a Stephanie aí. E também a Beatriz Crema, de Arassatuba. E na semana passada a gente falou também sobre memória. E a Elisandra Chirano, olha a Elisandra aí. O que aconteceu com a Elisandra, aconteceu comigo também. A Elisandra perde o carro nos estacionamentos. Ela não lembra onde estacionou. Aí ela tem que pegar a chave do carro, que também é o alarme, e ficar apertando assim, até desativar o carro dela e ela saber onde o carro está estacionado. Uma situação que é constrangedor para quem passa por isso. E eu sei bem, viu, Elisandra? Obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora é hora de finalmente divulgar o resultado da nossa pesquisa popular. Será que ganhou Panetone ou Chocotone? Acho que um dos dois deve ser ganhado. Olha só, olha o resultado aí. O Chocotone ganhou disparado. 58% das pessoas, ou seja, 58 pessoas votaram no Chocotone. Em segundo lugar, 20%... Perdeu feio, hein? 20% das pessoas preferem o Panetone. 14% gostam dos dois e 8% não gostam de nenhum. Eu estou na maioria. Eu voto no Chocotone. Ah, não vem com o Panetone pra cima de mim que eu não como não. O negócio é chocolate, nada de putas cristalizadas. Mas ó, nosso tempo por hoje acabou. Hoje, sábado, volta na semana que vem. Conto com o seu carinho, conto com a sua audiência. E uma ótima semana pra você.